Música Na madrugada do último sábado, dia 18 de outubro, um homem foi assassinado com arma de fogo na comunidade conhecida como Torre, na região da Reunidas, no município de Santa Terezinha. De acordo com as informações das testemunhas, ao amanhecer o dia, moradores se depararam com uma pessoa morta no meio da MT-413 que liga Santa Terezinha ao entroncamento do portal da Amazônia. A vítima, Giovanni Pessoa Santos, seria morador de Vila Rica. A Polícia Civil de Vila Rica e a Politec de Confresa estiveram no local. O corpo da vítima foi levado para a cidade de Confresa para autópsia e, em seguida, encaminhado para Vila Rica. Música